Eu aposentei e não queria mais ficar colocando roupas de executiva, né? Eu queria mudar, mas não sabia como. Porque foram muitos anos trabalhando assim. E esse como, eu ficava errando demais. As cores, eu saía e não me sentia bem. A tal minha irmã ligou. Ah, você quer vestido dessa cor ou dessa cor? Quer um vermelho ou um azul? Não, azul. Azul, porque vermelho, não é mesmo. Não combina comigo. Então, quando eu visto ele, eu tô me sentindo super bem. Eu saio e me sinto bem. Essa foi a grande diferença. Usava todas as cores, né? Numa tentativa de me sentir bem. Então, eu tinha laranja, vermelho, verde, amarelo, azul. Tudo misturado. Ou então, eu acabava usando muito verde, verde, verde. E não me sentia bem arrumada. Já não gasto mais da forma que eu gastava antes. O meu armário tava cheio de roupa. E eu não me sentia bem com as roupas que eu tinha. Hoje, eu não tenho mais essa necessidade de comprar tanto. Porque quando eu compro, eu prefiro comprar uma roupa muito boa. Que fique no meu armário e que dure. E que tenha a minha coloração. Então, eu compro muito menos. Não caio mais naquela tentação de promoção. Que vende todas as cores. Eu falava, não tem nada a ver comigo isso. Não vou nem olhar.